Olá pessoal, nos próximos dias seremos cada vez mais condicionados a ficarmos reservados em nossos lares, convívio de poucas pessoas do nosso círculo familiar e atitudes dessa maneira, quando prolongadas, podem provocar alguns tipos de ansiedade em adultos e em crianças. Se os adultos esperam mais liderança, mais decisões em momentos difíceis como esse, o que dizer das crianças que precisam de uma referência e de algum tipo de aconselhamento para lidar com um fato tão incomum como o que estamos vivendo? Eu sou Pablo Reis, sou jornalista há 21 anos e quero trazer para vocês algumas dicas fornecidas pela Organização Mundial da Saúde para lidar com as questões psicológicas mais evidentes neste momento. De que maneira os adultos podem ajudar as crianças a lidar com essa situação? Em primeiro lugar, crianças podem responder a esse tipo de fato com estresse, de forma carente, ansiosa, se afastando, se irritando, ficando mais agitada ou até mesmo fazendo xixi na cama. Acolher as reações desses pequenos de uma maneira solidária, ouvindo suas preocupações e dando amor e atenção extra são uma boa atitude por parte dos adultos. 3. Lembre-se de ouvir bem seus filhos, aquelas crianças que estão mais próximas. Responda gentilmente, se possível, crie oportunidades para a criança brincar e relaxar. 4. Tente manter as crianças o máximo possível na companhia dos pais ou dos responsáveis. Evite separar dos cuidadores. Se ocorrer uma separação, por exemplo, em caso de hospitalização, assegure para que o contato seja feito de uma maneira constante, motivada e sempre otimista. Pode ser por e-mail, pode ser por mensagem, até por ligação telefônica, se for disponível. 5. Outra dica importante passada pela Organização Mundial da Saúde. 6. Mantenha rotinas e horários regulares para que os hábitos não fujam muito do que acontece no dia a dia. Por exemplo, valorize a questão do aprendizado, mesmo que seja em casa, mesmo com as escolas sem funcionar. 7. Trate as crianças como cidadãos que merecem atenção e informação. 7. É necessário explicar exatamente o que está acontecendo, mas de uma maneira cuidadosa, atenciosa, preservando a linguagem e o entendimento de cada garoto ou garota com quem você esteja falando. 8. Atinga o nível de entendimento que cada um pode ter. 8. Estamos vivendo uma pandemia de covid-19, mas em paralelo, uma epidemia de fake news. 8. E contra as fake news, a melhor vacina, a informação precisa e útil. 9. Conte com a gente no Grupo Aratu para isso. 10. Espero que todos estejam bem. Fiquem com Deus.